Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar, porque é o quê? Falo do meu cabelinho ruivo e eu sei que vocês gostam de uma dica pra cabelo ruivo, então já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Uma das perguntas que vocês mais me fazem é como que eu retoco a raiz e tonalizo o comprimento do meu ruivo. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, vou mostrar o passo a passo certinho de como que eu faço isso. Uma coisa que você precisa saber se você é novo nesse mundo de ruivos é que você não pode de jeito nenhum pintar o cabelo inteiro toda vez que você quiser realçar o seu ruivo, toda vez que você retocar a raiz do seu cabelo. Porque cada vez que a gente passa tinta no cabelo, a cutícula do fio ela abre, porque a gente tá usando ali a oxigenada de 20, de 30, vai depender aí do que você quer no seu cabelo. Quanto mais alta a oxigenada, mais vai abrir o tom do seu cabelo. Então se o seu cabelo for mais escuro, provavelmente você precisa de uma oxigenada mais alta pra conseguir fazer o tom abrir mais e chegar no tom que você deseja. Eu pinto meu cabelo inteiro com tinta de uma a duas vezes no ano, porque é importante também pintar o cabelo inteiro, assim, a cada seis meses, a cada um ano mais ou menos, porque o cabelo começa a pedir aquela reposição de massa que a tinta dá no nosso cabelo. Então não dá pra ficar aí a vida inteira sem pintar o cabelo só, eu tô analisando. Precisa sim uma ou duas vezes no ano a gente pintar o cabelo inteiro. Então bora pro passo a passo que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra retocar a raiz e tonalizar o comprimento. Mas primeiro, se você ainda não é ruiva e quer ficar ruiva, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como pintar o cabelo inteiro, ou se você já é ruiva e quer mudar o tom, esse vídeo também é pra você. Eu vou deixar linkado aqui, ou aqui, não sei. Vou deixar aqui em cima pra vocês. E aí vocês, depois de assistir esse vídeo, vocês correm lá e assistem o outro vídeo, porque o vídeo tá muito completo, o passo a passo de como pintar o cabelo sem manchar, sem deixar a raiz ficar mais clara que o comprimento, porque isso é uma das coisas que acontece muito com nós ruivas. Eu, por exemplo, já fiz essa cagada e agora eu aprendi e compartilhei com vocês, então eu mostro lá certinho como que eu pinto meu cabelo inteiro pra ele ficar igual, tudo de uma corzinha só. Pelo amor de Deus, não pinta o seu cabelo antes de assistir aquele vídeo. E bora então pro passo a passo. Primeira coisa que eu faço é retocar a raiz do meu cabelo. Por quê? Eu dei uma clareada no meu cabelo, eu usava geralmente OX de 20 e agora eu tô usando a de 30, então eu primeiro retoco a raiz, porque a raiz geralmente fica mais acesa, assim, fica mais clara. E aí depois eu venho com o tonalizante e tonalizo o cabelo desde a raiz até nas pontas, pra ele igualar totalmente o tom. A tinta que eu uso no meu cabelo pra retocar a raiz é a Ígora 777 e eu uso a OX de 30, como eu já falei pra vocês. Geralmente pra retocar a minha raiz eu uso um pouco mais do que meio tubo de tinta, eu não uso o tubo inteiro, não tem necessidade se for só pra raiz. Eu gosto de pintar a raiz do meu cabelo com o meu cabelo um pouquinho sujo, assim, alguns diazinhos sem lavar. Eu não gosto de pintar com ele limpo, porque a Ígora me dá bastante coceira na cabeça. Na verdade todas as tintas me dão coceira, mas a Ígora, assim, me dá um pouquinho mais. Então eu gosto de estar com o cabelo sujo, porque daí eu não sinto tanta coceira, sabe? Não agrede tanto o meu couro cabeludo. Então eu pinto, sim, com o cabelo sujo. Tem gente que diz que não gosta de pintar com o cabelo sujo, porque pode manchar. O meu nunca manchou e eu sempre pintei ele com o cabelo sujo. Aí eu divido todo o meu cabelo e vou aplicando só na raiz. E aí eu vou vendo o tanto que a minha raiz cresceu. Se a minha raiz cresceu, ah, dois dedos, então eu vou passar a tinta só ali naqueles dois dedos que a raiz cresceu. Aí eu vou separar bem o meu cabelo e vou pegando mechinha por mechinha, bem fininha, e vou pintando ali na frente e atrás de cada mechinha, pra ficar tudo bem pintadinho. E logo que eu termino de aplicar no meu cabelo inteiro, eu gosto de dar uma massageada, assim, no couro cabeludo, só pra garantir que todos os fiozinhos foram bem preenchidos com a tinta e também pra dar uma soltada na tinta e uma oxigenada também. E aí eu vou deixar agindo no meu cabelo só 15 minutinhos. É bom você ir prestando atenção, olhando na frente do espelho, porque tem gente que o cabelo abre mais fácil do que outros. Às vezes o seu couro cabeludo é mais quente, vai abrir um pouco mais rápido, depende também do tom do seu cabelo. Então é importante sempre ir dando uma olhadinha, assim, no espelho, ver como é que tá indo, se você acha, ah não, já tá muito claro. Então já corre pro banho e tira essa tinta do cabelo. Mas no meu cabelo é sempre 15 minutinhos. E aí na hora que eu vou enxaguar essa tinta do meu cabelo, eu pego um pouquinho de shampoo, passo, aplico no meu cabelo inteiro, e eu dou uma massageada, assim, né, dou uma lavada no cabelo, no couro cabeludo. E aí eu vou puxando um pouquinho pro comprimento, aquele shampoo misturado com a tinta, puxo um pouquinho pro comprimento, e eu deixo mais uns 5 minutinhos. Esse truque é legal pra não deixar o cabelo ficar marcado, assim, sabe? Com a tinta, quando você vai retocar a raiz, às vezes fica uma marca, assim, no cabelo. Então esse truque é legal, porque aí você vai esfumar essa tinta do couro cabeludo pro comprimento, e essa transição vai ficar mais bonita, não vai ficar marcada aqui a tinta. Depois de deixar esses 5 minutinhos aí no banho mesmo, aí eu vou lavar o meu cabelo com bastante shampoo até sair toda a tinta. Eu não passo condicionador nada, eu só aplico o shampoo mesmo, porque a gente vai tonalizar o comprimento. E esse processo de tonalizar o comprimento já hidrata o cabelo também, então não tem necessidade de passar um hidratante ou um condicionador, e também se eu passar um condicionador vai selar minha cutícula e o tonalizante não vai penetrar no fio. Não é isso que a gente quer. Então a gente lava só o cabelo com shampoo e já sai do banho pra aplicar o tonalizante. O tonalizante que eu tô usando agora é o Raposinha da Camaleon Color, e eu tô, assim, simplesmente apaixonada. Eu fiz uma resenha completa sobre esse tonalizante, também vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, se vocês quiserem saber mais. Mas eu tô gostando bastante já, adianto pra vocês. E aí você precisa diluir esse tonalizante em creme branco. Você pode usar qualquer creme branco, eu comprei um bem baratinho da Nasca, e ele é mais molinho, assim, então fica fácil de aplicar no cabelo, eu gosto bastante. E a medida que eu uso, a proporção que eu uso é nove colheres, mais ou menos, tá, gente? Agora eu já faço mais de cabeça, assim, mas é mais ou menos nove colheres de sobremesa de creme branco pra uma colher e meia de tonalizante Raposinha. Eu gosto de diluir bastante em creme branco, porque esse tonalizante, ele dá uma escurecidinha no cabelo. Então eu não quero que meu cabelo escureça mais, meu cabelo, como vocês podem ver, ele já é um ruivo mais escuro. Então eu diluo bastante em creme branco pra ficar só com a nuance do cobre, do dobrado no meu cabelo, e não escurecer ainda mais o fio. E pra aplicar o tonalizante, eu também divido o meu cabelo e vou aplicando de mecha em mecha, desde a raiz, porque como vocês conseguem ver, a raiz do meu cabelo, ela fica um pouco mais clara. Logo que eu pinto, fica bem acesa. A ígora é uma tinta bem acesa, assim, então fica um ruivo bem aceso a raiz. Então eu gosto de vir desde a raiz, aplicando o tonalizante até o comprimento, pra igualar toda a cor. E aí eu vou passando de mecha por mecha, usando luva, pra não manchar os dedos. Às vezes eu uso pincel, às vezes eu não uso, mas o pincel facilita bastante. E o pente também facilita bastante, que você pode ir penteando e garantindo que todos os fios estão bem preenchidos com o tonalizante. E aí eu vou passando de mecha por mecha, sem esfregar muito, porque senão o tonalizante não vai tonalizar o seu cabelo, né? A máscara começa a ficar branca ali. Então não é legal esfregar muito. Passa, assim, mais devagarinho mesmo, de mecha por mecha. Depois que eu apliquei no meu cabelo inteiro o tonalizante, eu geralmente prendo ele com uma piranha, alguma coisa assim, só pra não ficar esbarrando nas coisas, porque a gente vai deixar agindo aí 40 minutinhos. Depois que eu deixei agindo 40 minutos, é só enxaguar. Esse creme tonalizante, ele já é um hidratante, então não tem necessidade de você passar mais hidratante no seu cabelo. Você vai só enxaguar mesmo, e pronto. É super simples, dá um trabalhinho, dá um trabalhinho, mas é tranquilo. Vocês sempre me perguntam também de quanto em quanto tempo eu retoco a raiz do meu cabelo. E geralmente eu retoco a cada um mês e meio, às vezes dois meses, porque como o meu ruivo é um tom mais escuro, não dá tanto contraste da minha raiz pro comprimento. Então eu consigo ficar aí um mês e meio, às vezes dois meses, sem retocar a raiz. E isso é muito bom, porque eu já economizo uma grana. Então essa é uma dica. Então pensa nisso na hora de pintar o seu cabelo de ruivo. Às vezes escolher um tom mais próximo da raiz é uma excelente escolha. A gente economiza dinheiro, economiza tempo, porque não precisa ficar o tempo inteiro retocando a raiz. E às vezes, né, se eu ficar dois meses sem retocar a raiz, ali eu dou uma tonalizada no cabelo no meio ali desses dois meses. Daí eu não retoco a raiz, eu só venho e faço esse mesmo processo que eu expliquei pra vocês com o tonalizante. Só o tonalizante sem pintar a raiz. E o resultado fica assim, o cabelo fica mais cobre assim, fica mais dourado. Eu gosto muito do brilho também, que esse tonalizante dá no cabelo. Eu tô querendo testar outros tonalizantes da marca, como o Flamingo, talvez, Capivara, não sei. Gente, comenta aqui o que vocês acham, se vocês querem que eu teste outros tonalizantes da marca. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo vocês. Me segue lá no meu Instagram, porque lá eu posto várias dicas também, vários videozinhos de cabelo, posto challenges, tem várias coisas legais. Já me segue lá, o link vai estar aqui embaixo, no box de informações pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.